Não se fala em outra coisa lá na venda, a não ser no pito que sua mãe passou neles. Não foi bem um pito. Ela só disse umas verdades que eles precisavam ouvir. O Neco está dizendo que ela se saiu melhor político do que o seu pai. O teu irmão tem dito o diabo do meu pai por aí. Só pra tentar ganhar alguns votos dessa gente. É como se meu pai esses anos todos nunca tivesse feito nada por eles. É, o Neco às vezes exagera. No afã de conquistar a simpatia desse povo, ele às vezes passa dos limites. Nunca pensei que pudesse um dia odiar tanto ele. Ora, Belinha, você não o odeia. Não de verdade. Odeia? Eu acho que eu me desencantei com ele, Mariquinha. Desde o dia que ele entrou nessa bendita política. Mesmo depois dos correios elegantes que ele lhe mandou? Ora, foi ele? Ah, e quem mais podia ser? Pois diga a ele que eu queimei tudo. Queimou mesmo? Queimei. E vejo que eu fiz bem. Ele morre por sua causa, Belinha. Eu também morria por causa dele, Mariquinha. Ele seria capaz de morrer outra vez se ele largasse essa bendita política. Cacau, mamãe. A gente vai achar sua santinha. Faz um chá pra ela, Tina. Eu já fiz, mas vou fazer outro. Por que fizeram uma amargada dessa comigo, filho? Por quê? Não sei, mãe. Como é que eu vou saber? Deve ter entrado aqui na hora que a gente foi na roça e levar a minha santinha. Por quê? Bom, eu vou lá dentro, vou acender uma vela lá no lugarzinho dela. Fazer uma promessa pra nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer a divórtica. Por que é que o senhor fez isso, seu Felício? Foi o senhor, pai. O senhor tá jurando em farsa, seu Felício. Isso não tá certo. Foi ele, senhor. Foi ele. Se foi o senhor, pai, traga a santadela de volta. Eu vou ver se eu encontro ela no meio desses matos. Vou dar junto. É, meu Deus do céu, eu tô falando. Eu falo, ninguém ouve, é impressionante. É azúcar, sair, presta atenção, encher de gente. Eu não devia ter deixado essa menina sair. E a gente, por acaso, consegue dizer não pro compadre Boa Nerva? É, mas eu vou ter um dizer não pro... Isso tem que acabar. Ah, e depois a filha nossa não é dele. Você sabe mesmo do que eu tenho. Nossa filha não tem juízo. Ai, meu Deus do céu, se ela me peca essa mardita dessa doença aí, eu me mato. Vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Chega de falar em desgraça. Justino, já se foi. Eu posso te dar agora, senhora Bina. Ai, meu Deus do... Ô, dona Pepa. A senhora não ouviu o coronel Justino dizendo que ela não quer que a senhora lida aqui na cozinha pra nós tragar aí as vossas mãos? A senhora não entendeu ainda que aqui a senhora é hóspede. A senhora não é criada. Oi, carma, carma. E quem que tá nervosa aqui? Quem que tá nervosa? Tem um pouco mais de respeito pela moça, ela só tá querendo ajudar agora. Ela só tá querendo ajudar você, meu Deus do céu. Não leva mais, viu? A senhora não leva mais. É que ela tá com os nervos, sabe? Tá com os nervos, sim. É aqui dentro dessa casa, ninguém aguenta mal você. Inclusive eu. Eu compreendo, senhor José. Escuta, dona Bina. Não me importa o que o Justino fale. Eu quero ajudar e pronto. Não me custa. É claro, dá só que ajudar e não custa, né? Aqui nessa casa cada um faz o que quer mesmo, o que eu posso fazer? Mas a senhora quer ajudar, a senhora faz aí, ajuda. Ajuda e pronto. Vamos, meu Deus. Desculpa mais uma vez, não leva mais, viu? Agora, se a senhora me permite, com licença, eu vou me dirigir até a venda para ver como estão as coisas. Oi, dona Peppa. Só desculpa aí, eu mesmo, eu tô meio fora desse olho. Aqui, a senhora ajuda aqui, ó. Só pega essas canecas, só eu vou lhe pôr aqui na bandeja, e a gente vai levar café para o povo. Você vai levadar. Ai, minha nossa. Mas o que aconteceu? Você vai direto lá para o quarto, Luiz. Ele passou mais de novo, meu Deus do céu. É, madrinha, ele não tá muito bem. É melhor ele se deitar. É. Eu não preciso fazer essa cara, primo. É só uma gripe à toa. Ah, mais uma, né, Luiz Jerônimo? Ah, eu quero saber quando é que você vai tomar juízo. Vai, 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 vai pro teu quarto, depois eu vou lá ver você. Vai, vai, tá bom. Quanto?